Estamos ao vivo aqui em São João del Rei. Essa aqui é a igreja de São Francisco de Assis. Vocês podem ver aí o altar maior feito por Aleijadinho. Olha só, aqui em cima vocês vão estar vendo o teto. A direita aqui, o altar, também feito por discípulos de Aleijadinho. Aqui é imagem da igreja total. Aqui é as meninas, olha só. É isso aí galera, São João del Rei, muito bonito essa igreja. E vou ficar por aqui, tchau.